A banda Sons of the Road, e agora eu farei representar seus integrantes Na bateria, Felipe Zinho, na guitarra, sou o Ricardo Mendardo E o ponto abaixo, meu querido Denise, vou colocar o teclado, Ricardo Mendardo Muito obrigado a todos, vamos lá! A banda Sons of the Road, e agora eu vou colocar o teclado, Ricardo Mendardo A banda Sons of the Road, e agora eu vou colocar o teclado, Ricardo Mendardo A banda Sons of the Road, e agora eu vou colocar o teclado, Ricardo Mendardo A banda Sons of the Road, e agora eu vou colocar o teclado, Ricardo Mendardo A banda Sons of the Road, e agora eu vou colocar o teclado, Ricardo Mendardo A banda Sons of the Road, e agora eu vou colocar o teclado, Ricardo Mendardo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal